Fala galera, tranquilo? Então, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, mas separamos os melhores jogadores do mundo de cada letra, de A a Z. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então galera, essa daqui foi a minha lista, deixa aí nos comentários a sua própria lista se você não concorda com essa minha. Então é isso, falou, fui e tchau. Até o próximo vídeo.